O vendedor de 38 anos está há 12 dias em tratamento para se livrar das drogas. A dependência veio aos 14, antes do pai alcoólatra deixar a família. Do álcool veio a maconha, a cocaína e por fim o crack. A pedra destruiu a estrutura familiar, fez com que ele emagrecesse e perdesse os parâmetros entre o certo e o errado. A gente perde a moral, perde a autoestima, a gente perde a hombridade. Minha família sempre teve do meu lado, eu que entreguei ao traficante. A droga mais cara, tu acha? É a droga mais barata, é mais cara. Na verdade ela é mais cara porque a gente fuma uma e já está pensando na segunda. É incensante, isso a gente sabe porque a gente troca tudo. Carro, moto, roupas e a própria dignidade foram trocadas pela droga. Só estou com a roupa que eu estou aqui no Vila Nova. Só como eu vendi tudo, troquei tudo. E para te ter uma ideia, eu nunca já me prostituí. O filho de 10 anos fica sob os cuidados da mãe do menino. O vendedor está no 12º dos 21 dias de tratamento. Desde 2002, o Hospital Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, mantém uma ala para tratamento de dependentes químicos. São 35 vagas que ficam preenchidas quase todo o tempo. Aqui chegam pacientes encaminhados por outras unidades públicas de saúde. 30 pessoas atuam em uma equipe multidisciplinar. São enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais e médicos, entre outros profissionais. O paciente que chega entra no que é chamado nível vermelho, progride para o amarelo e encerra no verde. Além do tratamento com medicamentos, os dependentes fazem atividades manuais e recebem atendimento psicológico. Ao final do período, são encaminhados para as unidades básicas de saúde ou centros de atendimento psicossociais. É importante, então, essa continuidade, seja num centro de atenção psicossocial ou numa comunidade terapêutica porque o paciente vai continuar tendo acompanhamento de uma equipe, né? Para poder avaliar ele nas situações que ele tiver a vontade novamente de fazer o uso da droga. E é esse justamente o desafio da equipe. Quando o paciente deixa o hospital, os profissionais quase não recebem mais notícias. A gente faz o papel do hospital. O paciente vem, se trata 21 dias e vai embora, é devolvido para a rede. Fora da rede, a gente não tem um retorno de como esse paciente se comportou depois que ele saiu do hospital. 70% dos dependentes encaminhados para o Hospital Vila Nova são usuários de crack, droga acessível às classes mais baixas. O problema pode ser agravado com a chegada do oxi. Mais barata que o crack, a pedra também é um subproduto da cocaína. Para chegar a ela, são adicionados produtos altamente tóxicos. Cocaína, merla, crack, oxi e o que antigamente se chamava de freebase são todas drogas derivadas da minha substância, que é a coca. O que divaria entre um e o outro é a forma de preparo, a forma do uso. A forma de preparo e a forma do uso fazem com que algumas drogas tenham ação mais rápida e mais violenta e outras ação mais lenta. Essa nova droga, o oxi e o crack, as misturas estão aí no dia a dia, na venda. É caldo, é cimento, gasolina, enfim, que não tem como nós controlar esses produtos que são misturados à pasta base. Nós vamos continuar trabalhando, procurando evitar que a pasta base chegue. Agora, eu acredito muito na prevenção. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado afirma que vai decretar guerra ao oxi. Uma reunião com policiais e peritos foi realizada hoje. A proposta é reprimir o tráfico e desenvolver campanhas de prevenção. Ou o Estado faz uma ação integrada, articulada, muito forte, para salvar a nossa juventude, as nossas crianças, ou senão a gente vai ter uma entrada do bloco, uma entrada da brita, e a criminalidade consequentemente aumentando. É todo um circo, não é só a pedra em si. Você encontra a violência. Não é só a pedra, não é só a pedra em si. Não é só a pedra, não é só a pedra em si.